Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Atualmente, existe uma energia estimulante que o impulsiona a considerar novas ideias e aventuras. Você pode se sentir inspirado e pronto para dar um salto rumo ao desconhecido. Essa sensação de impulsividade pode ser benéfica, pois iniciar a jornada é o primeiro passo para a criação. Lembre-se de que quando você diz sim e age, o universo responde com seu poder. No entanto, é importante lembrar que o progresso é um processo. Evite estabelecer expectativas muito altas ou ficar muito apegado aos resultados. Cada passo que você dá nessa nova direção fornece informações e aprendizado valiosos. Fique no presente e evite se preocupar muito com o futuro. No entanto, essas expectativas podem desconectá-lo da orientação do seu espírito e do seu coração. Se você ficar muito apegado a um resultado específico, poderá experimentar uma espécie de choque energético negativo. Não deixe que a insegurança ou o pessimismo invadam seus pensamentos neste momento. Tudo o que você viveu até agora o preparou para este momento. Reconheça o seu valor e busque alegria em todas as situações. O que você mais ama? Encontre-o e permita-se aproveitar a viagem. Em vez de focar naquilo que você não gosta, canalize sua energia naquilo que te enche de alegria e eleva sua frequência vibracional. A felicidade atrai mais do mesmo, então mantenha um foco positivo em sua vida. Você pode se sentir preocupado esta manhã enquanto a lua continua sua jornada através de gêmeos, querido câncer, ativando sua 12ª casa solar enquanto se conecta com os nodos do destino e Netuno. Dê a si mesmo espaço para sonhar, mas tente não permitir que sentimentos restritivos de dúvida se insinuem. Felizmente, sua confiança se beneficia de um impulso cósmico no final da tarde, quando Luna migra para seu signo, lembrando você de seus pontos fortes e carisma natural. Traga estrutura para seus objetivos pessoais quando Saturno for ativado, apoiando-se em práticas espirituais que podem ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Comemore seus sucessos antes que o dia chegue ao fim, dando a si mesmo um pequeno impulso no ego. Sua perspectiva positiva o ajudará a realizar ações positivas em diversas situações. Isso lhe proporcionará benefícios de longo prazo. Se alguém tentar brigar com você, não perca calma e apresente seu ponto de vista com firmeza. Hoje você também pode ter um grande interesse pelas ciências ocultas e pela religião. Cuidado para não se atolar na complexidade hoje, câncer. À medida que a Lua em sua nebulosa 12ª casa gira em uma quadratura irritada com Saturno, mantém a simplicidade. Você pode lançar um projeto em uma espiral buscando infinitas opções. Mesmo que ofertas tentadoras surjam em seu caminho, desde convites para workshops até acordos online que estouram o orçamento, você pode fortalecer sua resistência simplesmente dizendo não. Isso também ajudará a mantê-lo focado no que é mais importante. Quanto mais básico e direto for o seu dia, maiores serão as chances de sucesso. A primeira parte do dia continua com um tema privado e insular, querido câncer. Existe alguma energia estranha para transmitir a mensagem certa? Na verdade, você pode se sentir desafiado no pior momento possível ou disperso mentalmente. Fique atento a observações mal pensadas. Mesmo assim, este é um ótimo momento para aprender com as diferenças. Você terá um senso mais forte de sua própria opinião por meio de suas interações, mas é provável que haja indecisão até o dia avançar. A lua entra em seu signo ainda hoje, animando suas emoções. Você deseja mais interatividade e pode se sentir reenergizado. Os impulsos pessoais tendem a substituir a maioria das outras preocupações desse trânsito. Você reconhece os sentimentos que recentemente deixou de lado e suas emoções são nítidas e claras. Em resumo, câncer, este é o momento de ação e exploração. Mantenha suas expectativas sob controle e busque alegria em tudo o que você faz. Conecte-se com seu espírito e coração e você estará no caminho certo para descobrir novas oportunidades e conquistas. Aproveite ao máximo este dia! Carta 1 – Cavaleiro de Paus O Cavaleiro de Paus é uma carta que simboliza ação e energia em movimento. Para os cancerianos deste dia, esta carta sugere que é hora de tomar a iniciativa. Você está cheio de energia e paixão para enfrentar seus projetos e objetivos. Não fique parado, é um dia para buscar oportunidades e agir com confiança. Carta 2 – Morte A carta da morte não representa um fim literal, mas sim uma mudança profunda e positiva em sua vida. Com base na interpretação anterior, esta mudança pode estar relacionada com uma melhoria econômica ou uma transformação na sua forma de pensar. A morte exorta você a deixar para trás as crenças limitantes e abraçar um processo de capacitação. É hora de se libertar daquilo que não lhe serve mais e se abrir para novas possibilidades. Carta 3 – As de Espadas O As de Espadas oferece clareza mental e novas ideias. Neste dia, você está cheio de pensamentos inovadores e organização mental. É um bom momento para se comunicar, expressar suas ideias e tomar decisões com foco claro e preciso. Sua concentração está no auge, o que o ajudará a atingir seus objetivos com eficiência. Carta 4 – Pessoa da Terra Virgem, Touro, Capricórnio A presença de uma pessoa terrena em sua vida, representada pelos signos de Virgem, Touro ou Capricórnio, pode indicar uma conversa pendente ou um projeto inacabado que precisa de atenção. Essa pessoa está esperando o momento certo para entrar em contato com você e resolver questões do passado. Mantenha a mente aberta e considere o que eles têm a dizer. Cartão 5 – Cartão de Vitória A Carta da Vitória é um presságio de sucesso e conquista. Ideias inovadoras e organização mental, conforme mencionado no As de Espadas, o levarão a alcançar seus objetivos e sonhos. Este é um dia para superar obstáculos e colher triunfos em seus esforços. Resumindo, hoje é um dia em que câncer está cheio de energia e paixão para agir e buscar oportunidades. Uma mudança profunda e positiva está em andamento, permitindo que você se liberte de crenças limitantes. Sua mente está lúcida e clara, e as conexões com pessoas importantes, especialmente as dos signos de água, são excelentes. As confissões indicam emoções fortes e um desejo de um futuro juntos. Avança com confiança e concentre-se em seus objetivos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Cuidado com seu humor, câncer Como signo de água, você pode ser uma alma sensível. Suas emoções podem ser mais afetadas do que o normal quando a lua entra em seu domicílio, seu signo. Embora a lunação possa ser delicada, você também pode usar essa energia lunar intuitiva a seu favor no trabalho. Seus instintos podem ajudá-lo a lidar com questões profissionais e relacionamentos com colegas de trabalho. No entanto, o problema é confiar na sua intuição. Por tentativa e erro, a lunação pode ajudá-lo a confiar em sua voz interior, porque ela não irá falhar em sua vida profissional. Você tende a assumir muitas responsabilidades e se os encargos financeiros o estão estressando, é importante reservar um tempo para relaxar. Você não pode assumir responsabilidades o tempo todo. Isso não é bom para você ou para seus objetivos de longo prazo. Portanto, reserve um tempo para relaxar hoje e pensar amanhã em como tudo se desenrolará. Este é o momento para recarregar as baterias. A ágata rendada azul cristalina pode ajudá-lo a ver as questões materiais com maior clareza, então reserve um tempo hoje para descontrair e relaxar. Deixe o universo saber como você está se sentindo. Que mudanças você deseja ver? Números da sorte Seus números da sorte para 1º de novembro são 22, 15, 33, 16, 44, 28 Amor diário Novembro promete novas energias para percorrer câncer. Você lidará com isso com graça porque tem uma habilidade poderosa de olhar a vida sempre através das lentes do coração e das emoções. Com o início de novos turnos, você estará especialmente aproveitado agora. Os asteroides e seus movimentos geralmente fornecem mais informações sobre a evolução da nossa alma. Vesta, o asteroide que leva o nome da deusa romana do lar e do lar, é importante observar porque ela também está ligada à chama sagrada interior. Esta luz nunca pode perecer ou ser roubada, pois está enraizada no âmago da alma. Vesta agora está retrocedendo nos mares sutis do seu signo do zodíaco e está encorajando você a abraçar suas necessidades emocionais em conexão com a sexualidade sagrada. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em gêmeos e na sua décima segunda casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Você tem lançado as bases para algumas tarefas importantes no trabalho e hoje elas começarão a dar frutos. No entanto, o perigo real é que você não consiga reconhecer os sinais e fique desanimado e preguiçoso. A redução do esforço neste ponto pode realmente atrapalhar todo o bom trabalho que você fez antes. Então, você realmente precisa intensificar seus esforços. A lua está em gêmeos e na sua décima segunda casa hoje. Você está sendo solicitado a revisar quaisquer aspectos ocultos de seu trabalho. Você tem algum sentimento negativo inconsciente em relação ao seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde As pessoas o entenderam mal por ser uma alma má. Deixe-os pensar o mesmo e não desanime. O tempo permitirá que eles saibam que tipo de pessoa você é. Reflita sobre suas próprias preferências. O que você quer fazer e o que não quer? Nade corra para refletir e encontrar respostas para essas perguntas. Este trânsito é um ótimo momento para câncer se concentrar na autodisciplina e na estrutura. Estabeleça rotinas diárias e cumpra-as para promover estabilidade e crescimento. Para equilibrar a energia, participe de atividades que lhe proporcionem conforto, como passar tempo com seus entes queridos ou praticar suas práticas favoritas de autocuidado. Moonstone ou Black Onyx podem ser cristais úteis para câncer, promovendo equilíbrio emocional e proteção. Família e amigos É necessário avaliar seu relacionamento e estabelecer alguns limites saudáveis hoje. É provável que você perceba que, embora esteja dando mais do que pode, seu parceiro não fica satisfeito e continua exigindo mais. Colocar um limite nessas demandas irá, na verdade, fortalecer seu relacionamento e ajudá-lo a aproveitá-lo de uma forma que será melhor para você e seu parceiro. Hoje poderia ser um dia para os livros, câncer. E se você quiser aproveitar essa energia, que tal deixar suas fantasias guiá-lo? A luz está passando o dia deixando o touro e sua 11ª casa social de grupos sociais e comunicações globais e mergulhando em gêmeos em sua sonhadora 12ª casa do subconsciente. Então tire esses óculos cor-de-rosa e comece a olhar para o mundo em busca de toda beleza ele segura. Algo me diz que você vai adorar o que encontrará quando tirar o pé do acelerador e simplesmente seguir em frente. Sim, essa não é exatamente a sua abordagem normal, mas é hora de algo diferente. O mundo está mudando em geral, então siga um caminho diferente e deixe a mudança e o prazer tomar em conta de você. Compatibilidade No trabalho, leão Apaixonado touro Consorte libra Sua cor da sorte hoje Vermelho escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!